Música Uma paralisação de motoristas e cobradores de uma empresa de ônibus que fica no bairro do Bosco, região noroeste de Belo Horizonte, afetou os usuários do sistema de transporte coletivo na manhã desta quinta-feira na capital mineira. Ao todo, cinco linhas estiveram com a circulação comprometida, sendo que as linhas 2102 Gamileira-Serra e 4034 Dom Bosco-Savassi estiveram completamente paradas durante toda a manhã. Já as linhas 50, 5401 e 8405 foram afetadas parcialmente. O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, Ronaldo Batista, esteve na empresa e cobrou medidas imediatas pelas irregularidades questionadas pelos funcionários. A empresa responsável pelo consórcio de ação em Clásio informou em uma nota que foi fechado um acordo com os funcionários no fim da mesma manhã. Os salários dos cobradores e motoristas atrasados foram pagos e as linhas afetadas voltaram a funcionar normalmente por volta do meio-dia. E nós vamos verificar se este acordo será cumprido. James Lennard de Belo Horizonte para o JS. Um minuto.